O versículo de número 31 em diante, Romanos, o capítulo é o de número 8, o verso é o de número 31 em diante, também quero estar cumprimentando os nossos irmãos internautas com a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos, capítulo de número 8, o verso é o de número 38. O verso é que é um texto na qual eu gosto muito e eu creio que todos conhecem. Romanos, o capítulo é o de número 8, o verso é o de número 31 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. O que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou antes, o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo, a tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de Ti, somos entregue à morte todos o dia. Somos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Por que estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o por vir, nem a altura, nem as profundidade, nem alguma outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Como havia referido, é um texto muito conhecido e um texto que na qual eu gosto muito. E a Bíblia vai nos relatar, o apóstolo Paulo escrevendo a igreja dos Romanos, e no versículo de número 35, ele faz uma pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? E hoje, nos dias atuais, eu quero fazer duas perguntas. A primeira, o que impede Cristo de nos amar? O que impede Cristo de amar o teu povo? Sabemos que Deus, Ele abomina, condena o pecado, mas sabemos que Deus ama os pecadores. Então, não há nada que impeça de Cristo nos amar. Agora, a segunda pergunta, o que impede nós de amarmos a Cristo? E Ele vai falar no próprio versículo de número 35, A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. E muitas das vezes, vemos pessoas, que aceitam, que reconhecem, Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador. A melhor decisão que um ser humano pode tomar. A segunda coisa, desce as águas, cumprindo aquilo que Cristo ordenou. Mas, vem a tribulação, vem a angústia, vem o tormento, vem a nudez, vem a escassez, vem a dificuldade. E onde que se encontra essas pessoas? Com certeza que cada um de nós aqui conhece pessoas, que devido passar por uma dessas situações, já não se encontra mais presente, na presença do Senhor. Devido passar por alguma dessas situações, não vou falar em todas, passar por apenas uma, já não se encontra mais presente. E muitas das vezes, acontece isso, infelizmente, no meio de cristãos, onde o próprio Senhor nos ensinou, que deveríamos manter firme, porque no mundo haveria atrições, haveria angústia, haveria dificuldade. E muitas das vezes, as pessoas pensam, que aceitar o Senhor, será o mar de rosa, a partir daí. Mas se esquece, que as dificuldades, aí é que começam. Porque antes você estava morto, mas a partir do momento, que você conheceu a Jesus, você reviveu. O Senhor, te deu a oportunidade, de reviver, de nascer de novo, nascer para Cristo, e morrer para o mundo. E as vezes, as pessoas, acontece justamente isso, por causa de uma dessas dificuldades, e nós sabemos, que Cristo passou por cada uma delas. Nós sabemos que Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, Mateus vai narrar, a história, onde Cristo sombe, no Monte das Oliveiras, e chama três dos seus discípulos, para orar com Ele. Nosso compasso, Efson Kennedy, esteve aqui pregando, no último domingo, e falou sobre isto. E naquela angústia do Senhor, sabendo que a sua morte, estava próxima, Mateus vai narrar, que Cristo, Ele suou gotas de sangue. Quem de nós, seres humanos, sequer conseguiu, suar gotas de sangue, por causa de alguma dificuldade, por causa de alguma angústia? Quem de nós, seria capaz, de se entregar, talvez muito, não é capaz de se entregar, até pelo seu próprio familiar, que diria, pela humanidade inteira. Cristo passou por cada uma delas, Cristo passou por cada uma delas, Cristo não exaltou de nenhuma delas, e a sequência, no capítulo de número, no versículo de número 36, Paulo continua, como está escrito, isto em Salmo 42, verso 22, por amor de ti, somos entregue à morte, todos os dias. isso, isso as dificuldades, ela não vem e acaba não, as dificuldades, são é todos os dias, as tribulações, podem acontecer, todos os dias, mas o mais interessante, que eu vejo, que maior, é a tribulação, maior é a dificuldade, maior é a sua vitória, maior é aquilo que Deus quer, para a vida do seu povo, e muitas das vezes, nós pedimos a Deus, clamamos a Deus, para que Ele, para que Ele, pudesse, nos evitar, essa dificuldade, nos evitar, esse transtorno, porque sabemos, que a maior angústia, que o Senhor passou, que foi se entregar, naquela cruz do Calvário, Ele nos deu, o direito, de herdarmos, a vida eterna, por a causa, da maior aflição, que o Senhor, nos deu, nós tivemos, a maior vitória, que o ser humano, pode ter, que é o direito, de ter a vida eterna, e por isso, as dificuldades, elas virão, como o apóstolo Paulo, acabou de referir, todos os dias, mas, sabemos nós, que o inimigo, de nossas vidas, ele é astúcio, e no capítulo, de número, no capítulo, de número 8, o verso, de número, 32, vai dizer, aquele, que nem mesmo, o seu próprio filho, poupou, mas antes, entregou, por todos, nós, como não também, nos dará, com ele, todas as coisas, o verso 33, quem, tentará, acusações, contra nós, sabemos nós, queremos, pelo tribunal, de Cristo, pelo tribunal, de Deus, perdão, e nós, temos, nesse tribunal, um advogado, o defensor, que é Cristo, nós, temos, nesse tribunal, também, um promotor, de defesa, que é o Espírito Santo, mas, também, no tribunal, há de haver, um advogado, de acusação, que é Satanás, e também, haverá, também, promotores, de acusação, que são as legiões, as potestades, mas, ele diz, no verso, de número 33, quem, tentará, acusações, contra os escolhidos, de Deus, quem, mas, ele diz, os escolhidos, de Deus, e aí, para nós, vemos, vamos lá, no verso, de número 1, de capítulo, capítulo 8, verso 1, portanto, nenhuma, condenação, há, para o que, estão, em Cristo, Jesus, que não, anda, segundo, a carne, mas, segundo, o Espírito, não, há, condenação, para os escolhidos, de Deus, que não, anda, segundo, a carne, mas, o Espírito, para esses, não, há, acusação, porque, o próprio, Deus, o apóstolo, Paulo, vai dizer, aquele mesmo, que entregou, o teu próprio filho, por todos nós, como não também, dará, com todos eles, como não também, dará também, com eles, todas as coisas, aí, ele vai dizer, perdão, quem, é Cristo, quem morreu, ou outro, antes, que ressuscitou, dentre os mortos, o qual está, à direita de Deus, e também, intercede, por nós, é Cristo, que anda, nos intercedendo, por nós, e Deus, o advogado, o Deus, o juiz, da causa, e teu, entregou, o teu próprio filho, nosso Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, sabemos nós, que não há problema nenhum, dificuldade nenhum, para aqueles, que foram escolhidos, e para aqueles, que viver, diante, não, como diz, no versículo, de número 1, não na carne, mas segundo, o Espírito Santo, de Deus, este sim, não haverá, condenação, e eu acho, mais interessante, quando ele vai dizer, no capítulo, de número 18, no versículo, de número 18, que diz assim, porque para mim, tenho por certo, que as aflições, deste tempo presente, não se pode, se comparar, com a glória, que está, nos há, que com a glória, que há, nos há, de ser, revelada, não há, não há, de se comparar, não há, dificuldade, não há, tribulação, não há, nada, neste mundo, que se pode, comparar, com aquilo, que o teu povo, pode, contemplar, ou vai poder, contemplar, seja, qual for, a dificuldade, que passamos, seja, qual for, as necessidades, que viemos, a passar, e ele vai dizer, uma coisa interessante, que é no capítulo, de número, 32, que eu acabei de ler, aquele, que nem mesmo, a seu próprio filho, poupou, antes entregou, por todo nós, também nos dará, todas as coisas, o que que impede, nós, de recebermos, algo de Deus, o que que impede, o povo de Deus, de receber algo, da parte do Senhor, além dele, se entregou, além de nós, temos o privilégio, de termos, algo, mais precioso, que um ser humano, pode ter, que é a sua salvação, ele diz, se pedimos, também, todas as coisas, ele não nos, ele também, não nos, conceberá, e eu estava vendo, e refletindo, que muitas das vezes, quando nós, passamos, para o problema, por dificuldade, as primeiras coisas, que nós, acostumamos, a fazer, é murmurar, é reclamar, e sabemos nós, por sermos, seres humanos, que nós, tentamos, todas as coisas, todo tipo de recurso, tentar resolver, e não sei, se você já ouviu, ou até mesmo, se você já falou, essa coisa, essa frase, é, agora, só nos resta, é orar, como, que se a oração, ela fosse, o último recurso, do cristão, como, se a oração, não fizesse parte, da vida, de um cristão, e muitas das vezes, o cristão, ele tem, estou falando cristão, estou falando, que nem pessoa, que a pessoa, para orar, ela tem que crer em Deus, ninguém ora, se não crer, então, muitas das vezes, o próprio cristão, ele tem por esse, há pé, agora, só nos resta, é orar, e vendo isso, me fez me recordar, de uma coisa, que foi até, minha própria esposa, que contou um testemunho aqui, de algo, que tinha acontecido, lá na nossa casa, era uma coisa simples, que era, no caso, a caldeira, que não estava dando, ela estava, estava com problema, uma coisa, aparentemente, simples, que eu mesmo, particularmente, não dei ligança, ela falou, para aquilo, olha, aquilo tem que, ela estava sempre disparando, sempre disparando, eu falei, eu estava, um bocado, estava ocupado, eu falei, ah, depois eu resolvo isso, e deixei aquilo de lado, e uma, que ela contou, que foi até, o próprio pastor, que contou, um testemunho, do nosso pastor, Jônatas Lemos, que está agora, em Luxemburgo, nos assistindo, e quando ele tinha perdido, a chave do teu carro, e ele foi e falou, Senhor, eu não vou, pagar o chaveiro, eu vou dar uma oferta, de gratidão, na tua casa, e o Senhor sabe, onde a chave está, e eu, por acaso, neste culto, eu não estava, e ela viu, e ela tomou-se, posse, daquilo, que foi testemunhado, em cima deste altar, e essa coisa, como eu falei, a caldeira em casa, uma coisa simples, ela orou, por uma coisa simples, aparentemente, e o mesmo propósito, que ela tinha, que o nosso pastor, Jônatas Lemos fez, ela também fez, e eu não sabia, de nada, até então, não estava sabendo, de nada, e aí depois, ela me contou, e automaticamente, até hoje, está funcionando, em perfeito estado, a oferta, foi dada, então, são coisas simples, aparentemente, faz com que nós, como os cristãos, tenhamos intimidade, com o Senhor, e nós sabemos, que a maior intimidade, que o crente, ele pode ter, com Deus, é através da oração, como é que nós, podemos ter intimidade, ou falarmos, que temos intimidade, se nós não conversarmos, ou dialogarmos, com o Criador, e por isso, que eu referei, aquela situação, quem sabe, até nós mesmos, já referimos, é, só nos cabe agora, é orar, infelizmente, isso acontece, e então, eu quero, estar dizendo, que nós não devemos, fazer da oração, que nós devemos, fazer da oração, a nossa primeira resposta, e não, o único recurso, que muitas das vezes, isso que acontece, nós, como cristãos, nós, como servos de Deus, fazemos da oração, com o nosso único recurso, quando não há, outro tipo de solução, quando não há, outro tipo, não tem como mais, vamos orar, porque o Senhor, é que vai dar, e Ele dá, não devemos, fazer disso, como recurso, mas devemos, fazer, como resposta, como a nossa, primeira resposta, como eu acabei, de testemunhar, eu não, tinha, noção nenhuma, do que minha esposa, tinha feito a oração, tinha pedido, eu primeiro, ia até mesmo, tentar resolver, porque tem vezes, tem coisas, que as vezes, cabe a nós, tentarmos resolver, mas tem coisas, talvez, aparentemente, uma simples oração, o Senhor, nos dá a vitória, e concluindo, o verso, de número, 31, onde nós, acabamos de ler, que diremos, pois, diante, destas coisas, se Deus, é por nós, quem será, contra nós, se Deus, é por teu povo, quem será, contra Ele, quem pode agir, contra os escolhidos, de Deus, quem pode, tentar, contra a vida, do servo, do Senhor, quem é, que pode, combater, o agido, do Senhor, sabemos, que todos, os cristãos, temos, mais do que motivo, para glorificar, e exaltar, o nome do Deus, vivo, sabemos, que nós, como os cristãos, temos, mais que motivo, de sermos, vencedores, porque, se vimos, um Deus vivo, um Deus, verdadeiro, que cada um, de nós, temos, sempre, a convicção, de seja, qual for a dificuldade, seja, qual for, obstáculo, seja, qual for, angústia, seja, qual for, a escassez, lembramos, sempre, que temos, um Deus, vivo, que é, para com o teu povo, lembramos, sempre, que temos, um Deus vivo, que é, para com os teus filhos, porque, agindo Deus, ninguém, pode impedir, operando Deus, ninguém, é capaz, de impedir, por isso, irmãos em Cristo, eu confesso, que cada dia mais, eu amo, a palavra de Deus, cada dia mais, eu vejo, que eu, não sou nada, não sou ninguém, e cada dia mais, reconheço, que a minha dependência, vem do Senhor, que eu, dependo, totalmente, de Deus, eu, não sou nada, não sou ninguém, Deus, é tudo, na minha vida, e na vida, da minha família, e eu creio, que cada um, pensa da mesma forma, assim, eu agradeço, a minha rica, oportunidade, e convido aqui, o nosso pastor,